E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Alisson e você está no canal que vai falar da 18ª atualização do FIFA 20. O game sim caminha para o seu final, mas teve mais uma atualização. Quase 20 atualizações no FIFA 20. Essa é uma atualização que o pessoal está dizendo que já é um merchan para o FIFA 21 e vocês vão entender o motivo. Eu também, após ler essa atualização, quero perguntar se vocês entenderam ou não. Vamos lá. A última atualização do título FIFA 20 já está disponível nos consoles e no PC e contém atualizações das ferramentas que usamos para impulsionar ainda mais as investigações de capacidade de resposta do jogo. Visite e babababababa para obter as atualizações mais recentes sobre nossos esforços de resposta em andamento. Obrigado a quem forneceu o feedback ao longo da temporada do FIFA 20. Forneceremos mais informações e atualizações se e quando elas estiverem disponíveis. Siga EA e FIFA Direct no Twitter para obter as informações mais recentes. E aí? Vocês entenderam alguma coisa? Pois é, eu tive que pesquisar um pouquinho para entender e para explicar para vocês do que se trata a 18ª atualização. Basicamente é mais uma atualização para melhorar a resposta online do jogo. Por isso que muitas pessoas já estão dizendo que isso é um merchan para o FIFA 21. A EA Sports já está querendo dizer que ela está trabalhando para melhorar a resposta do jogo online para o FIFA 21. Pois é, online. E é mais uma atualização focada no pessoal que joga Ultimate Team, que joga Pro Clubs, que joga Modo Temporadas online. Claramente a EA Sports quer mostrar que ela está empenhada em trazer um FIFA 20 e 21 com melhorias online. Por que o FIFA 20 online foi muito ruim? Foi talvez um dos piores FIFA online. Muito DC na Weekend League, muito desconect, né? Muita gente perdendo partidas por desconect, por culpa da EA Sports, por culpa do servidor, que é uma bosta. Também a questão do pessoal que joga temporadas online acaba tendo um lag, algum lagzinho chato também, mas é menos frequente. O pessoal do Pro Clubs também, às vezes, tem reclamado da conexão. Enfim, a EA Sports está investindo em conexão e tempo de resposta. Ou seja, o que é tempo de resposta? Você apertou o botão, o boneco fez aquela ação que você pedia. Muitas vezes nós vamos jogar FIFA e tem aquele lagzinho chato, aquele lagzinho que você sabe que está muito difícil de jogar a WL. Inclusive, esse foi um dos motivos que me frustrou no FIFA, que me desconvidou de jogar a WL. Eu comecei no FIFA 17 jogando bastante, só que eu vi que a conexão para a Weekend League e a conexão para outros modos era totalmente diferente, o que é bizarro. Na Weekend League você tem um peso, no Division Rivals você tem outro peso, no temporadas online você tem outro peso. Isso é bizarro, isso desconvida muita gente a jogar online. Quem joga offline, quem joga contra o seu amigo, na sua casa, um do lado do outro sabe que o FIFA se torna muito mais divertido quando a gente está do lado do nosso amigo. Porque até nos presenciais de FIFA tem lag, os pro players que jogam mundiais, global series, eles que jogam campeonatos presenciais, eles falam que tem lag sim, eles não jogam liso. É um problema de gameplay que a EA Sports não consegue consertar e torcemos que para o FIFA 21 a empresa consiga melhorar isso e nós tenhamos de vez uma experiência muito melhor online. Para resumir o vídeo então pessoal, é uma atualização focada mais uma vez no online para ver se o tempo de resposta melhora. Infelizmente passou toda a WL, essa última Weekend League do FIFA e nada foi feito, chega agora essa atualização que ao meu ver traz mais desconfiança do que crédito para a empresa. Eu acho que é uma atualização que veio tarde, a EA Sports parece não saber o que fazer com o jogo na minha opinião, parece que ela não sabe como consertar e fora isso, tem muitas outras coisas que o pessoal do modo carreira pede, como por exemplo, consertar os números iguais dos jogadores e uma dificuldade mais balanceada para o modo carreira. Nada disso foi falado aqui e sinceramente eu acho que o FIFA 20 vai acabar e vocês aí do modo carreira vão tomar, né? Vão se ferrar porque a EA Sports não vai mexer mais infelizmente, certo pessoal? Essa é a atualização, expliquei para vocês. Não tenho culpa se a EA Sports traz essa atualização bem fraquinha. Eu peço para que vocês não deixem o dislike porque eu não tenho culpa, eu sou apenas uma pessoa que transmite a informação para vocês. Eu fui buscar informação, saber do que era, saber do que se tratava para trazer tudo direitinho. Para mais conteúdo de Pro Evolution Soccer e de FIFA, se inscreve aí no canal. Tamo junto!